Mano, olha esse pinto, véi Parece que vai entrar um caralho no meu cu do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, mano Saca aí, saca aí Tem um caralho esperando por mim Eu de quatro gritando seu nome Mirei pro lado, cacete, me come Come de frente, porra, tu não é homem? Doze C, eu só falo de rola Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo cacete, eu não amo mais ela Chupo, pica, salve, mano da jab Ano passado sabe o comia Mas agora eu virei bicha Eu tô dando pros meus irmãos Me comerando o meu botão Eu não acho que buceta é bom Cacete é bem melhor Hoje eu conquisto sentando com o dom Hoje eu sou Tim Piro Fogo nas buceta, assim que é bom Mente consumida pela caceta Vem no cachorro pode guardar sua pedra O jeito que eu sinto o negro te cega Desvia as buceta e eu pulo a xereca An, 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 an Oh, eu tô dando Cu de tiro de bumbum Na cama eu faço Caralho esperando por mim Eu de quatro gritando seu nome Mirei pro lado, cacete, me come Come de frente, porra, tu não é homem? Doze C, eu só falo de rola Deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo cacete, eu não amo mais ela Chupo, pica, salve, mano da jab Cacete azul Na boca faz grum Colar na mente Porrar no dente Sou viadaço Dou pra caralho Me colo no armário Te chupei, otário Um, dois, três, quatro Cacete no rabo Tem um caralho esperando E dois mano meu com pênis estendido Vai comer de frente e tu fica bem Viu pra me atravessar, tu tá facinho Eu vou te dar logo meu buraco Fazer gang bang mano Mas eu sou viadinho e quero horror Me come no estilo animal Veja rolar e já vou passar mal Dois caralho na minha mochila Roladura esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem o meu buraco Arranca um pedaço dessa sua pica longa E dá um pouquinho pra mim Rola caralho e caceta pra mim Cacete é bom e não ruim Mantenho a frequência no cu Na boca faz grum Rola na mente Porrar no dente Sou viadaço Extraordinário Te chupei, otário Chate o que chupa esse pinho Tchau 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 Tchau